Olá, meus amores, está tudo bom com o Bosco? Eu não tenho feito blogs de compras, de mercearia, de coisa nenhuma. Mas eu comprei assim umas coisas, e eu compro, continuo a comprar. Comprei aqui umas coisinhas muito bonitas, muito, muito bonitas, que me mando a substituir até as coisas, os taperoes, melamina, e essa coisa toda, olha. Vou começar por esta toalha. Bem, comprei esta toalha, é uma toalha de mesa, que é antinóvula. Pode lhe cair, atenção que ela não é de borracha, nem nada. É PVC, mas se lhe cair um pouco de vinho, ou de uma coisa qualquer, sabem? É para esta mesa grande. Estão vendo? PVC é impremiável, mas não é plástico, ela não é plástico. É PVC. Ela é pano, e tanto é que está de broada ali, a verde escuro. A verde escuro. Agora, comprei esta toalhinha. Comprei isto, que são umas poucas o jogo. É melamina, hidrado, por dentro. Esta taça. Dá para pôr fruta, dá para pôr comida, dá para, mas eu mais assim, para um assado ou assim, eu comprei, estão vendo? É melamina, por aqui. Estão vendo? É melamina. Não sei. Porque o coisa, como é que vos sei dizer, o... Hum, tá para o ar. Pois olha. Estão vendo? Para ir assim à mesa. Tá. Comprei. Assim. Eu gosto muito. Eu amo. Tem mais umas peças que eu quero ver. Só se atirar ao chão é que parte, não é? Mas se é assim uma coisita e tudo, não tem problema. Queria ver se depois mandava vir as outras. Comprei este porta-retratos, porque um dia eu estava com o meu genro. Eu tirei dali porque se partiu. E eu comprei. É em vidro. Estão vendo? Em vidro. Eu gosto. Gosto muito, não é? Se não gostasse também, eu não comprava. Comprei este coração, que é o miminho. Deixa ali o preço dele e agora por quanto foi. Isto é a base de titânio. Pode ir ao forno. Pode ir ao forno. Pode ser um adorno. Pode ir ao microondas. Pode ir à geladeira. Pode ir, seja, ao lado que for. Isto. Vai ao forno. Se quiser fazer um coraçãozinho assim, tipo chocolate, uma coisa qualquer. Ou pôr na mesa com os bombons, ou uma coisa toda. Eu gosto sempre. Aqui está a outra também em melamina, uma jarra. Estão vendo? Estão vendo? Que é com... Tipo uns troncos. E depois tem tudo por baixo também. Tudo por baixo, que não deixa... É artigo argentino. Argentino. Agora não estão a mandar muito. E eu comprei online, porque é a única casa que eu compro online. Os meus filhos compravam isto e aquilo online. Eu tinha muito medo. Isto. Ora, como eu venho, olha. É para pôr no automóvel, claro. Eu não sabia que tinha esta. Eu nem sonhava que tinha esta, meus filhos. Eu nem sonhava que tinha esta. Chama-se o ocro. O ocro. Esta coisinha. Aquilo não, já era meu. E também comprei lá já, com as folhas. E estas mandalas. Estas mandalas são de parede. São muito bonitas. Não sei se aí há. É ver, Lima. Não, estou de uma mensagem. Está bom. Estão vendo? São três. Podemos pôr em qualquer sítio da parede. É lindo. São muito leves. Mas não é melamina. Tem outra coisa. Claro. Cuspe de parte. E não é plástico. É melamina mesmo, não é? É melamina mesmo, não é? Vem. Melamina, sim. Também é melamina. Ninguém diz. Até diz. Parece que é uma louça. Assim, vem. Pronto. Eu nunca tenho feito assim nada. Compro, mas... E esta almofada. É de boludo. Precisava mesmo. Nestes tons. É verde. E a de broadinha. Estão vendo? E até é muito, muito barata. Muito uso. Roloso. Custou 15 euros. Tenho ali a conta. Bem, eu tenho aqui a conta. Ó, meus amores, deixa eu ver a conta. Vem. Olha a conta. Mas já tinha comprado. Antes, descalça. Era isso. Que eu estava à espera. E, meus amores, é isto. Mas isso acho que me custou... 210 euros. Parece que foi. Isto. Pronto. É isto, meus amores. Porque agora o taperoera, agora não... Não encaixa, não. Taperoera agora não dá. Sabe, meus amores? O taperoera agora, temos que cuidar de micróbios. Essa coisa toda inundar. Eu nunca tinha comprado tudo. Isto é muito, muito bom. Isto aqui, assim, é muito bom. Foi onde eu comprei aqueles coisas, aqueles edredons. E isto aqui, assim, é a tal melamina. E... E... Vai, tem titânio. Vai ao forno. Pronto. Isto é o passo para tudo. Que é para eu, para eu partir aquela... Onde eu tinha o meu gel. Foi-se partindo. E é isto. Meus amores. Pronto. Põe o vosso like, se gostar. Isto já rei é muito bonita, não é? Eu gosto. Aquilo é... É... Eu nem sabia que tinha, sabe? Eu nem sabia que tinha. Não tinha visto. Estive a ver... Porque não é direto, não é lives, não é nada. É um vídeo. Que é feito. É feito em Lausada. E depois nós mandamos logo, logo a mensagem com a referência. E que aparecem as referências e depois... É no sentido. É no sentido. Eu estava a fazer a live. E estava a esfera disso. Pronto. E nós vamos a ir. Olha isto. Olhem que maravilha. Lindo, não é? Eu gosto. Fisquinho. Uma carinha assada. Uma coisa qualquer, não é? Isto até para uma fruta. Que eu tenho aquela folha bonita. Essa coisa toda. Pronto. Lá tem tudo. Tem texto e lá. Tem tudo, tudo. Essas mandalas são muito bonitas. O papo na parede é muito, muito bonita. Até mexem para as unhas. Um beijo todos. Um beijão até o fim. E tchau. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Tchau.